Muito bem, gente, estamos aqui, então, pelos meus conhecimentos tecnológicos, a princípio estamos ao vivo e a cores, senhorita Adriana, é o Carlos Fernando. Bom, gente, sem mais delongas, então, esperando que eu esteja corretamente interpretando a tecnologia, queria dar boa noite, em primeiro lugar, aos convidados, meu querido colega, amigo, já de longa data, partilha comigo uma série de preferências com relação à vida, e nesse momento talvez nem sejam tão boas, né, Luiz, mas que são preferências esportivas, clubísticas, políticas, acadêmicas e assim por diante, então, muito grato, Luiz, boa noite, é um prazerzão estar com você aqui, boa noite também à Adri, né, minha querida colega de Ciências Sociais, nossa egressa do curso de Ciências Sociais da UFFS. Gente, antes de mais nada, antes de passar a palavra a vocês, para que vocês também deem um salve, né, deem também um boa noite aí para mim e para as pessoas que vão chegando, né, a gente sabe que a pontualidade nesses eventos relacionados ao período online, pandêmico, é algo bastante maleável, então o pessoal vai chegando e conforme o pessoal vai chegando, a gente vai desenvolvendo os nossos argumentos e a nossa noite de conversas. Mas antes de mais nada, então, saudando, né, Adri e Luiz Fernando, eu queria fazer uma breve apresentação a todos, né, e na verdade uma breve apresentação de todos, né, de mim, do Luiz Fernando e da Adri, mas também uma apresentação do grupo de pesquisa e também uma apresentação do projeto, né, que está vinculado à extensão na UFFS, que é o projeto Sociedudes com Vida, gente. Bom, então, num primeiro momento, uma das coisas importantes a dizer é quem eu sou, quem é o Luiz Fernando, quem é a Adriana, né? Gente, eu sou o Bernardo, né, o professor Bernardo, trabalho há algum tempo, já há seis anos, na Universidade Federal da Fronteira Sul, tenho formação na área das Ciências Sociais, na área da licenciatura, né, então com foco na docência, venho estudando já há mais de uma década, o que eu não sei se é algo bom de se dizer, né, porque já fazem mais de dez anos que eu venho nessa trajetória de estudos dessas temáticas, dá uma certa sensação, né, Adri e Luiz Fernando, de estar envelhecendo, o que não está errado, né, mas tudo bem, faço parte. Eu tenho, eu tenho pensado, vocês me permitam um parênteses, eu tenho pensado que estar envelhecendo nesses nossos tempos atuais, na verdade, é um grande sucesso, é uma grande vitória, né, sobretudo no Brasil, né, estar conseguindo seguir adiante com a nossa existência nesse país cujas coisas estão tão difíceis. Então, gente, eu sou o Bernardo, né, eu sou o líder do Sociedudes, grupo de pesquisas e intervenções em sociedade, educação e desigualdades, venho lecionando há seis anos na Universidade Federal da Fronteira Sul, venho estudando já há mais de dez anos a temática da educação e suas relações com as desigualdades, né, então eu venho estudando as questões das condições sociais da aprendizagem, mas também venho estudando a questão do conhecimento, né, em si, como é que a gente pode pensar a ideia do conhecimento, a ideia dos saberes e também estudando a questão da aprendizagem, né, a questão relacionada mais à aprendizagem estrito-senso, né, de maneira mais restrita do ponto de vista da aprendizagem. Então, condições sociais da aprendizagem, conhecimento e aprendizagem são as três sub-áreas, né, no âmbito das ciências sociais, no âmbito da educação, que eu venho trabalhando aí já há mais de dez anos do ponto de vista da pesquisa. Bom, então, este sou eu, né, gente, eu venho produzindo alguns materiais aqui no canal, Sociologia Artesanal, e elaborei, então, no âmbito do grupo de pesquisa Sociedade, Educação e Desigualdades, ao qual tanto o professor Luiz Fernando, quanto a professora, quanto a Adriana, também, né, licenciada em ciências sociais, possível professora de ciências sociais, atualmente cursando especialização no Instituto Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, ambos, né, os colegas que estão aqui são membros, né, são participantes do Socieduz, do grupo de pesquisa Sociedade, Educação e Desigualdades. O grupo, então, gente, já eu apresentado, né, o grupo, ele tem como objetivo investigar de maneira aprofundada, né, de maneira científica, essas relações, as relações entre essas três temáticas, sociedade, educação e desigualdades. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais com o Luiz Fernando, né, perguntar para ele qual é a trajetória dele, o que ele vem fazendo na sua vida, o que ele vem pesquisando, mas é preciso, então, dizer que o grupo, né, o Socieduz tem esse foco, né, tem esse objetivo de investigar essas relações, a relação entre sociedade, educação e desigualdades. Bom, gente, então, esse é o grupo, tá? O projeto é um projeto vinculado à extensão da Universidade Federal da Fronteira Sul, é um projeto de troca de ideias, né, um projeto de debates online que pode ser assistido tanto nesse momento ao vivo quanto pode ser assistido também depois no canal, né, que vai estar disponível lá para quem quiser dar uma olhada aí na nossa conversa tranquilamente. Então, o projeto é um projeto que tem um objetivo bastante simples, que é dar visibilidade a essa temática, dar visibilidade às nossas pesquisas, né, às nossas discussões no âmbito do grupo, e convidar pessoas que tenham saberes, que tenham conhecimentos a respeito das temáticas do grupo, né, a questão das classes sociais, a questão de gênero, a questão de sexualidade, questão de raça, questão de etnia, questão mais epistemológica, né, justiça cognitiva, questões relacionadas à digitalização da educação, enfim, uma série de questões, questões relacionadas ao ensino, uma série de questões, né, que estão abrangidas, que estão dentro, né, do guarda-chuvas do grupo de pesquisa, que nós vamos tratar, então, nessas, nesses encontros, né, nessas lives, do dia de hoje até o final do ano, trazendo convidados para discutir essas temáticas. Bom, já dei uma antecipadinha, né, a Adriana, que constitui a equipe de organização do evento junto comigo e com o Wagner Lemes do Nascimento, doutorando em Sociologia na URGS, que, então, somos três, né, os organizadores desse projeto. A Adriana, nossa igressa, né, fez licenciatura em Ciências Sociais conosco na UFFS, vem estudando, então, especialização no Instituto Federal de Santa Catarina e está aqui conosco na organização desse projeto. E eu diria que ainda bem, porque a Adriana está dando um suporte não apenas do ponto de vista do conteúdo, que ela é extremamente qualificada, mas também de outras questões que, muito provavelmente, me passariam batido, dadas as minhas lacunas no que tange a questões mais genéricas quanto à tecnologia e assim por diante. Então, agradeço muito, Adri, pela vossa presença e participação. O professor Luiz Fernando, né, professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, o campus Erechim, diretor do nosso campus, né, a quem, então, eu tenho muita satisfação de saudar também nessa noite, e que vem estudando a temática das classes médias, que ele mesmo vai apresentar para nós daqui a alguns instantes. Doutor em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia na URGS, de onde eu também sou egresso na pós-graduação. Bom, gente, minha apresentação era isso, já fui bastante prolixo. Adri, muito boa noite, seja bem-vinda. Luiz Fernando, muito boa noite, sejam bem-vindos. Deem aí um salve para a rapaziada e para mim, e vamos adiante, que aí eu tenho uma primeira questão para apresentar para o Luiz Fernando. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Adriana. Boas noites. Muito bem, gente. Bom, acho que o Luiz Fernando começa, né? Isso, vamos lá, Adri, vou introduzir, então, a temática, fazendo um questionamento para o Luiz Fernando. Cara, antes de mais nada, Luiz, eu tenho uma perspectiva, assim, com relação ao conhecimento, que é a seguinte, Adri e Luiz, que eu acho que a gente precisa, então, para discutir as temáticas que nós estamos propondo, e qualquer temática no âmbito do conhecimento, situar as pessoas que estão a discutir, que estão a debater, que estão a conversar. Então, no primeiro momento, Luiz, me parece que o mais importante, o mais interessante, seja saber um pouquinho de ti. Quem é você? De onde você vem? Como você se define? Como o Luiz Fernando narra a si mesmo? Como o Luiz Fernando anuncia a si mesmo? Como ele se coloca no mundo? Qual é o lugar de enunciação que o Luiz Fernando assume e se coloca a partir da sua própria narrativa? Eu dividiria, Luiz, no primeiro momento, a sua fala, assim, bom, de onde você vem? Quem é você? O que você vem fazendo da sua vida? E o que você vem pesquisando, né? E lecionando, que é algo que nos importa bastante aqui no nosso encontro. Por favor, Luiz. Bom, então, acho que primeiro, quero agradecer profundamente tanto ao Bernardo quanto à Adriana por esse convite, né? Dizer que é uma satisfação conversar com vocês aqui e com as pessoas que nos acompanham de casa. E eu tenho certeza que vai ser uma série de encontros depois com outros colegas também, muito proveitosa, enfim, com temas extremamente variados e temas importantes também da agenda do conhecimento nas ciências sociais mais da atualidade. Então, acho que é bem interessante. E veja, né? Eu estou na academia já faz 21 anos. Entre estudante de graduação, depois mestrando, depois doutorando, e agora nos últimos 11 anos como professor universitário aqui na UFFS. Sabe que nunca me fizeram essa pergunta num evento, né? Uma pergunta mais biográfica. querendo saber quem eu sou, enfim, querendo conhecer um pouco mais a respeito da minha trajetória, mesmo que, eventualmente, eu fale a respeito em sala de aula. Então, eu já tive oportunidade de mencionar muitas vezes, falar de partes da minha trajetória de vida, até porque trajetória de vida também é um objeto do conhecimento nas ciências sociais, as trajetórias sociais, dos atores sociais, é um objeto por excelência da sociologia, mas num evento isso nunca tinha acontecido, né? Ou pelo menos num debate, né? Como esse que vocês estão se propondo a promover. Mas eu sou, então, natural de Porto Alegre, eu tenho 48 anos, né? Nasci em 1973, costumo brincar que é o último ano do milagre econômico, então eu sou um dos filhos daquele período do milagre econômico e sou filho de um bancário, né? Ou de alguém que foi bancário durante muito tempo. Meu pai foi bancário por muito tempo e que acabou perdendo emprego ali em meados da década de 80, durante toda aquela crise, né? Que a gente acabou vivendo e que se tornou, então, o vendedor depois disso e de uma mulher, né? Que cuidava dos filhos, cuidava da casa até início da década de 90 e depois se torna servidora pública, né? Depois que os filhos crescem, então, ela se torna servidora pública e ela se aposentou, inclusive, muito recentemente, trabalhava no Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Então, acho que dizendo isso, né? Acho que isso já me situa num determinado grupo social que é a classe trabalhadora, né? Então, eu sou filho de dois trabalhadores, meu pai no primeiro momento bancário, depois vendedor, de uma família que, de algum modo, ela passa pelos efeitos daquela década de 80, né? E eu acho que tudo isso, o contexto da ditadura militar, então, eu acabo vivendo o final da ditadura militar, o debate sobre política na minha família, ele sempre é muito presente, a minha avó, a minha avó paterna, ela teve comitê do Partido Trabalhista Brasileiro, isso na época do Brizola, do João Goulart, num dos bairros da Zona Sul, lá de Porto Alegre, então, por isso, eu acho que a política, ela sempre foi algo muito interessante, né? E muito presente também nos debates da minha família, nos almoços de domingo, quando nós visitávamos a minha avó, e isso fez eu me interessar por questões sociais mais amplas, né? Então, num primeiro momento, porque cresci numa família horrorizada com a ditadura, que tinha, ojeriza a ditadura, minha avó detestava a ditadura, eu me lembro que quando eu era muito pequeno, eu perguntei pra ela, avó, por que que tu fala tão mal da ditadura, por que que a ditadura não é boa, né? E na infância, na inocência de uma criança, né? Na inocência da infância, e ela me disse assim, tu é uma pessoa ou tu é uma vaca? Tentando fazer eu compreender, né? Eu disse, não, eu sou uma pessoa. E ela respondeu, não, então, se tu fosse uma vaca, bastaria pra ti, tu te alimentar, tu não é uma vaca. Então, tu precisa te manifestar também. Tu precisa falar, tu precisa argumentar. Então, isso foi muito marcante também na minha vida, eu acho que isso acaba, acaba fundando, óbvio, né? um sentimento também de horror a qualquer tipo de regime autoritário e faz com que eu, na juventude, acabe ingressando em movimento estudantil, me interessando por política de forma mais ampla, mas também pelas questões sociais. Mas eu acho que antes disso, né? Eu preciso sempre mencionar que, na minha infância, talvez o momento de maior felicidade que eu tive foi ter lido pela primeira vez. Aquilo foi um momento marcante, assim, pra mim. Eu me lembro que a primeira vez que eu li, e a minha mãe já vinha me alfabetizando em casa, né? Como ela ficava comigo com a minha irmã, eu tenho só mais uma irmã, como ela ficava conosco, então, ela meio que me alfabetizava. Quando eu cheguei na escola, acho que com dois, três meses na escola, eu tava lendo já, e lendo bem, né? E aí eu me lembro que a minha madrinha, um belo dia, acho que minha mãe contou pra ela, chegou com um livro lá em casa, né? Pra me dar de presente. As Aventuras do Barão Vermelho. E esse foi o primeiro livro que eu acabei lendo, né? E foi muito marcante, assim, porque aquilo, eu diria que mudou a minha vida, fez eu me sentir importante, fez eu me sentir situado, digamos assim, no mundo, a partir de códigos que até então eu não dominava. e acho que por tudo isso eu acabei pegando muito gosto pela leitura, né? Então, eu sou daquela geração que devorou a coleção Vagalume na escola, então, tinha muito incentivo à leitura, nós tínhamos uma biblioteca também, então, acho que por tudo isso, né? Quando eu acabei optando por ciências sociais, por um curso, na área de humanas, ler nunca foi um problema pra mim. Mesmo que eu sempre diga, e isso talvez me difere de uma parte significativa dos colegas da área, eu nunca tive problema com matemática, eu sempre adorei matemática também, sempre adorei matemática, estatística, então, meu pai era bancário, eu adorava ir pra agência, porque ele trabalhava no sábado também, né? Fazia hora extra, não era pago, mas aí, minha mãe já não me aguentava mais em casa durante a semana e me mandava com o pai pra agência pra trabalhar no final de semana. Só que aí, claro, eu fazia um panzé danado, carimbava todas as paredes, aí tinha máquina de artilografia, tinha calculadora, eu achava aquilo o máximo, né? Veja quanta tecnologia pra uma criança no final da década de 70, início dos anos 80. Mas, eu sei que eu sempre tive muita curiosidade a respeito do mundo, das coisas, eu sempre tive muita vontade de saber mais, né? Mas num período que, óbvio, a gente não tinha tanto acesso à informação e a conhecimento, mesmo que hoje, talvez, a gente tenha mais acesso até à informação do que a conhecimento, propriamente dito, porque o conhecimento é uma informação sistematizada. Mas, como eu mencionei, então, fui crescendo, enfim, a gente acabou se mudando pra Novo Hamburgo durante um ano, morou lá um ano, depois voltou pra Porto Alegre, meu pai foi transferido, quando a gente retorna pra Porto Alegre, em seguida, meu pai é demitido, né? E aí, enfim, a gente acaba vivendo algumas dificuldades ali, meu pai com dificuldade pra retornar ao mercado de trabalho, porque ele já tinha mais de 40 anos na época, ele era considerado velho pros padrões ali dos anos 80, uma pessoa de 40 anos é uma pessoa velha, e a gente tá falando, claro, de um Brasil também que tinha uma expectativa de vida entre 59 e 61 anos, a expectativa de vida era muito baixa. E ele com dificuldade de se colocar, enfim, no mercado de trabalho, eu, de algum modo, crescendo, né? E a gente passando por alguma dificuldade, e eu acabo começando a trabalhar com 16 anos, então, e aí já meio encantado pelo universo dos bancos, né? Eu achava muito legal, enfim, tu ir bem vestido, com uma camisa social, com uma calça a trabalhar, né? Meu pai chegava todos os dias bem vestido em casa, e aí o ambiente, né? Um ambiente interessante, mexia com dinheiro, então aquilo meio que seduzia, seduzia o meu imaginário. E eu iniciei, então, trabalhando de estagiário, num primeiro momento, na Caixa Econômica Federal, e depois, também na Caixa Econômica Estadual. E isso dos 16 aos 19, com 19 anos, então, eu ingresso no Banco Bradesco. E aí no Banco Bradesco, eu tenho uma experiência de aproximadamente 3 anos como bancário, né? Efetivamente. Trabalhando como escriturário num primeiro momento, e depois como caixa de agência. Bom, nesse ambiente, aí eu pude experienciar, né? Aquilo que na Sociologia do Trabalho, a gente acaba estudando, e a minha formação inicial na Sociologia é toda dentro da Sociologia do Trabalho, dialogando com as relações de trabalho, com o mundo de trabalho, grosso modo, mas porque eu acabo pegando, né? A chegada da reestruturação produtiva nos bancos. E isso acaba acarretando numa sobrecarga brutal, né? Então, trabalho extremamente intenso, a própria ideia do trabalhador polivalente, né? Então, eu era caixa na agência, mas eu tinha que fazer trabalho de retaguarda também, quando tinha pouco movimento no caixa. Eu era colocado para imprimir cheque administrativo, para atender balcão, né? Para, enfim, né? Para encaminhar uma série de questões que eram relativas ao atendimento ao público. E, em um determinado momento, eu chego à conclusão de que aquilo ali não é para mim, né? E aí, eu vou fazer, vou fazer algumas outras coisas. E aí, eu vou, desde abrir uma locadora de vídeo, ali em meados da década de 90, até trabalhar com pesquisa, né? Com pesquisa eleitoral, mas não só com pesquisa eleitoral, com pesquisa no transporte coletivo. E, nessas pesquisas, eu comecei a conhecer geógrafos e cientistas sociais. Geógrafos, cientistas sociais, estatísticos. E essas áreas do conhecimento, elas acabaram me interessando muito mais a estatística e a ciências sociais. Bom, eu acabei casando muito cedo também, tive filho com 25 anos. E, um pouco depois, um ano depois, eu decido, então, fazer o vestibular para a URGS, né? Depois de já ter aí uma experiência relativamente longa no mercado de trabalho, né? Para um jovem de 26 anos, então, eu já estava há 10 anos no mercado de trabalho. Eu acabo fazendo o vestibular na URGS sem fazer cursinho, né? Dando um peitaço, como a gente costuma dizer em Porto Alegre. E acabo sendo classificado. O vestibular, ele tem 100 vagas, eu fico em centésimo lugar. Então, claro, depois houve segunda, terceira chamada, e aí eu acho que entraram 106, 107 pessoas, né? Algumas das quais foram minhas colegas, são amigas queridas até hoje. Mas, não fiz cursinho, estava já desde 92, eu entrei em 2000, estava há 8 anos sem estudar, né? Então, mas sempre fui bom em matemática, fui bem em matemática, lia a vida toda, e isso fez com que eu conseguisse chegar num score relativamente bom e entrar na URGS, né? Bom, assim, e aí eu acho que encurtando, né? No terceiro semestre, quando eu fui selecionado para uma bolsa de pesquisa da professora Sônia Guimarães, do departamento de sociologia, que estudava reestruturação produtiva no setor de telecomunicações, eu cheguei à conclusão de que o lugar que eu queria ficar era a universidade. Então, ali eu tomei a decisão. Não, eu quero ficar na universidade. E a partir de agora eu vou fazer tudo para ficar aqui, né? Mas era um cenário terrível, né? Era um cenário desolador. O Fernando Henrique Cardoso, ele tinha acabado de vetar a lei da obrigatoriedade da sociologia, uma educação básica, praticamente não se ouvia falar de concursos para bachareis em ciências sociais. Num primeiro momento, eu opto pelo bacharelado, porque eu tinha aquela experiência preliminária de pesquisa social, pesquisa política e também pesquisa social. E por essa série de motivos, então, eu tinha só uma certeza. eu quero ficar aqui e eu preciso fazer uma carreira acadêmica se eu quero ficar aqui, porque talvez seja por aí que eu tivesse alguma oportunidade. E, de fato, então eu acabo concluindo o curso, eu entro no noturno, né? Mas acabo concluindo o curso em quatro anos, um curso que é de cinco anos, porque eu adiantava sempre uma disciplina durante o dia e consigo ingressar no mestrado já na sequência, né? Eu emendo, então, a graduação e o mestrado. E, bom, né? Emendo a graduação com o mestrado, depois eu atraso, né? Para concluir o mestrado, atraso seis meses, e aí depois, já no final do ano, eu faço a seleção para o doutorado, ingresso também no doutorado, e quando eu estava no último ano, então, de doutorado, eu acabo passando no concurso aqui para o FFS e venho para a Erechim, né? Estou há 11 anos aqui trabalhando no curso de ciências sociais, sociais, mas não apenas no curso de ciências sociais, com disciplinas de domínio comum, nos outros cursos, tendo experiências de gestão, eu tive a oportunidade de ser o primeiro coordenador do curso de ciências sociais, né? Aqui do nosso campus. Depois, na sequência, eu fui coordenador acadêmico por três anos e quatro meses, quase três anos e meio, um pouco mais, até de três anos e quatro meses, e agora, nos últimos quase dois anos, eu sou também, ou estou, diretor do campus, né? Então, eu costumo brincar aqui no fundo, Erechim me proporcionou uma série de novas experiências, né? Uma série de novas oportunidades, por tudo isso, eu acho que é impossível deixar, ser grato ao FFS, por nós sermos também uma universidade do norte do estado, nós acabamos recebendo estudantes das mais diversas regiões do país, eu acho que isso é muito rico, é muito produtivo também, para a própria cidade, mesmo que determinados setores na cidade tenham uma certa aversão a quem é de fora, mas o que é relativamente comum também, em cidades do porte de Erechim, haver ainda um determinado espírito conservador que entende que aquele que vem de fora acaba maculando uma pureza da sociedade local, mas, confesso para vocês que eu sou muito feliz aqui, e acho que faço aquilo que eu planejei fazer, mas faço também algo que me dá, me dá muito prazer, eu gosto muito de dar aula, gosto muito de estar em sala de aula, de conhecer as pessoas, não apenas de falar, apesar de eu falar muito, como dá para perceber, mas de ouvir também as pessoas, eu acho que sempre se aprende muito ouvindo as pessoas, então, por tudo isso, eu posso dizer que, profissionalmente, hoje eu sou um profissional realizado, mesmo que eu queira realizar muitas coisas ainda, ao longo dos próximos 20 anos que eu tenho de carreira, pelo menos. Maravilha, Luiz. Adri, por favor. Como é bom iniciar uma conversa assim, conhecendo a pessoa a partir do olhar, da trajetória dela, do olhar de si, da leitura da própria história, e quando o professor Luiz Fernando fala das influências que teve, tanto da família, como despertar para o mundo com a leitura, é bonito iniciar, uma conversa sobre classes sociais e educação, dessa forma, justamente para se perceber, e ao longo da trajetória, vai percebendo também, como que isso se materializa, e depois com o ingresso nas ciências sociais, como que se pensa, teoricamente, sobre a sua trajetória, no mundo. Então, isso torna até a conversa mais agradável, mais tranquila, de se levar, né? Sempre bom ouvir o professor Luiz Fernando, inclusive, né? Esse reencontro é importante para mim também. E para seguirmos, então, pensando, né, sobre a proposta do nosso encontro de hoje, né, de classes sociais e educação, e tudo que permeia essa discussão, como a gente pode trabalhar esse conceito de diferentes perspectivas, né? E aí, a pergunta que eu pensei, é uma curiosidade pessoal minha também, professor, que em muitos textos, a abordagem do conceito, às vezes, vem como classe social, mas também vem com outras nomenclaturas. Segmento social, camadas sociais, eu já vi até em claves sociais, então, tem diferentes abordagens para falar de uma mesma coisa, né? Todas são possíveis, mas elas representam algumas questões, né, a partir das ciências sociais, né? O que significa esse uso tão diverso de um conceito tão caro para ciências sociais? É, deixa eu falar um pouco difícil agora, então, né? Como professor de epistemologia. Isso. Então, alguns autores, como o próprio Habermas, ele vai dividir as ciências em dois grandes grupos, as ciências nomotéticas e as ciências ideográficas, né? Ou ideográficas. Então, se por um lado as ciências nomotéticas, elas estão interessadas em produzir leis a respeito de fenômenos, né? As ciências ideográficas, elas seriam aquilo que o próprio Habermas vai chamar de ciências reconstitutivas, digamos assim, né? Que tem como interesse reconstituir a realidade produzindo um determinado ordenamento para que torne essa realidade compreensível. E as ciências sociais e as ciências humanas, de modo geral, elas estariam vinculadas, digamos assim, a esse segundo grupo, né? Então, acho que desde a perspectiva positivista se abriu mão dessa ideia da formulação de leis que regem os fenômenos sociais e o que a gente tem de fato é uma tentativa de buscar regularidades, de compreender determinados fenômenos, né? De colocar ordem numa realidade que é absolutamente caótica. E, segundo o próprio Pierre Bourdieu, vai dizer que o fato científico justamente ele é conquistado, construído, conquistado, construído, conquistado e de algum modo se coloca depois, né? Esse mesmo objeto científico à disposição da sociedade. Então, é importante dizer que a realidade óbvia, óbvio, né? Ela não é natural, né? e a própria interpretação dessa realidade depende justamente de teorias e de conceitos científicos. Na nossa área, justamente porque nós não funcionamos a partir de leis que regem fenômenos, nós vamos adotar perspectivas epistemológicas, teóricas, ou teórico-epistemológicas, que se diferenciam em pressupostos que são muito básicos, né? E isso vai, digamos assim, tornar possível a leitura de determinados fenômenos, como as classes sociais e como outros, né? A partir dos mais diversos enfoques e adotando conceitos que muitas vezes eles estão próximos, mas que têm significados completamente diferentes, né? Se a gente pensar a própria teoria clássica que vai discutir classes sociais, então a gente vai ter discussão sobre classes sociais lá no Marx, mas vai ter também no Marx Weber, a gente vai perceber que o Marx, ele vai entender que os períodos pré-capitalistas, eles são passíveis de ser analisados em termos dos conflitos que se estabelecem entre as classes sociais, né? Já o Weber, ele vai argumentar que nas sociedades pré-capitalistas não é possível falar de classes sociais, é possível falar de estamentos, né? Então, quando se fala a respeito de idade média, por exemplo, vai se falar de primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, né? Então, vai falar a respeito da nobreza, vai falar a respeito do clero e vai falar a respeito da plebe e da burguesia, que são duas classes sociais, inclusive, que, e óbvio, a burguesia vai surgir da própria plebe a partir das grandes trocas comerciais do período do período pós-final da Idade Média, mas que, digamos assim, tu não tem sequer um recorte por classes dentro de um determinado estamento num primeiro momento. Então, é o capitalismo, segundo Max Weber, que vai instalar a lógica das classes sociais. dito isso, importante, então, destacar que classes sociais são um terreno de disputa, a discussão a respeito de classes sociais. Então, a definição, estabelecer uma morfologia das classes sociais, isso é um grande terreno de disputa. E as teorias clássicas e contemporâneas, elas vão tratar, então, dessa questão mais detidamente. Essa discussão é interessante, Luiz, porque eu acho que você coloca uma questão central, que é esse terreno de disputa. Esse terreno de disputa, em alguma medida, ele deriva para o âmbito político também, essa definição não está exclusivamente colocada no âmbito da ciência. Ainda que pudéssemos pensar uma ciência que não tivesse relação com o campo político, sabendo que isso há uma intersecção. Mas, o que me parece interessante refletir contigo nesse momento, a partir da tua fala, pensando a ideia de classes sociais como um terreno de disputa, é que, em alguma medida, a gente, no senso comum, inclusive também no âmbito das ciências sociais, há o elemento da questão econômica, que perpassa as diferentes conceituações de classe social. Eu queria te ouvir um pouquinho, Luiz, como que tu entende essa questão das classes sociais, tendo, supondo, que nessa disputa, nesse terreno de conflitos, de disputa, para se construir uma morfologia das classes sociais, para, inclusive, se construir uma definição sobre classes sociais, para, inclusive, pensar a utilidade desse conceito no âmbito das ciências sociais, como que tu enxerga essa ideia de que as classes sociais, em alguma medida, são atravessadas pela ideia de situações econômicas ou de pertencimento, posições econômicas semelhantes, e no caso de classes antagônicas dessemelhantes, assimétricas, na relação com a educação formal que constitui a principal maneira de educar na modernidade ou nas sociedades pretensamente modernizadas, modernas. como é que tu enxerga de maneira, assim, bem introdutória e bem geral essas relações entre essa identificação, esse posicionamento dos indivíduos, dos sujeitos, num conjunto de atribuições econômicas, que a gente pode chamar, então, nesse terreno de disputas de classes sociais, na relação com a educação formal. Eu venho estudando, você também vem estudando essas dinâmicas das classes sociais já há algum tempo, e a gente sabe que essas questões da classe social, das classes sociais com a educação formal, elas são atravessadas, elas são interconectadas. De certa forma, uma das principais promessas da modernidade é a ascensão social via educação formal. De certa forma, uma das principais promessas das sociedades modernas é que a gente possa melhorar de vida, falando de uma maneira bastante simplificada, a partir da conquista de um espaço no âmbito educacional, de um diploma, de uma qualificação educacional. Como é que tu enxerga tudo isso, Luiz? É, eu costumo sempre dizer, quando eu ministro no mestrado uma disciplina de estratificação social e desigualdades, ou então mesmo quando eu ministro uma disciplina optativa sobre classes sociais lá na graduação, que se apenas um recorte econômico fosse suficiente para a gente falar a respeito de classes sociais, provavelmente a gente não precisaria de sociologia. Então, os economistas teriam mais ferramentas para estabelecer, inclusive, recortes que eles acabam estabelecendo e são muito criticados por nós, que são aqueles recortes de classe A, classe B, classe B alta, classe B baixa, classe C, classe D, enfim. Mas, dizendo isso, eu acho que é bastante importante que se mencione que a dimensão econômica não deixa de ser importante pelo fato de ela não ser a única dimensão que condiciona o que é uma classe social. A condição econômica é importante, mas ela é expressão de uma série de outras dinâmicas que estão presentes na sociedade que contribuem para a nossa própria capacidade de olhar para a sociedade e pensá-la a partir de classes sociais. Por que as classes sociais são importantes? Elas são importantes, acho que, num primeiro momento, do ponto de vista sociológico, obviamente, porque elas permitem a gente pensar os movimentos da sociedade a partir dos grupos que a compõem, não a partir exclusivamente de ações individuais, de um sujeito aqui e outro sujeito lá e outro sujeito acolá, mas a partir de grupos que formam essa sociedade, mas porque, normalmente, esses grupos ocupam uma determinada posição na estrutura de emprego, e essa dimensão da posição é muito importante para a perspectiva marxista. Então, para a perspectiva marxista, é a tua posição no processo produtivo que determina a tua classe social, mesmo que, óbvio, tenha refinamentos depois, vou falar um pouco a respeito de uma perspectiva mais contemporânea do Eric Olin Wright, que é um cara que eu, inclusive, acabei estudando no meu pós-doutorado, mas, por outro lado, também, acho que, em paralelo a essa discussão a respeito da posição, tem também a discussão a respeito das práticas de classe. que aí é uma perspectiva com uma pegada mais compreensiva ou com uma pegada estruturalista genética, quando a gente recorre, por exemplo, à discussão do Bourdieu na distinção ou lá na própria reprodução, quando ele vai pensar, então, não apenas a dimensão econômica, mas vai, inclusive, se apropriar de determinados conceitos econômicos como o conceito de capital para pensar o mundo simbólico. Então, para pensar de que modo as classes sociais, já a partir de uma tenra idade, elas começam a desenvolver determinadas exposições que são, não apenas intelectuais, mas, inclusive, corporais, de como se portar, de como se dirigir a uma outra pessoa, de como se relacionar com o conhecimento, de como se relacionar com os livros, e de como, inclusive, planejar uma trajetória de vida, já a partir da própria juventude. Então, me parece que essas duas dimensões, a dimensão da posição, por um lado, e a posição das práticas sociais, cada vez mais elas precisam ser pensadas de forma integrada, porque é possível, inclusive, a gente argumentar que, em alguma medida, a própria prática de uma determinada classe, ela contribui para a reprodução do lugar dessa classe social no seio da sociedade. E quando a gente olha num nível mais micro, vai olhar os grupos familiares, isso vai estar muito mais presente. Então, o estudo que o Bourdieu realiza, que acaba publicando em um dos textos lá da distinção, ele vai argumentar, por exemplo, que as classes médias, muito mais do que as classes populares e muito mais do que as elites, elas tendem a valorizar a educação. E tendem a valorizar a educação por quê? Porque, fundamentalmente, é a educação que vai permitir, na pior das hipóteses, a manutenção daquela família num determinado lugar de classe. Então, ele vai argumentar, inclusive, que as famílias, em alguma medida, vão lançar mão até do próprio controle da natalidade, para postar todas as suas fichas em um filho, numa quantidade pequena de filhos, para que esses filhos tenham condições de reproduzir um lugar de classes ou, então, vivenciar uma mobilidade social ascendente. Nesse sentido, a escola tem toda uma importância. A escola, então, ela é pensada na modernidade como, digamos assim, a grande instituição pela qual os indivíduos devem passar e onde se produziria toda essa equalização dos pontos de partida, mas que, na verdade, aí a pesquisa sociológica ao longo dos últimos 100 anos tem demonstrado que justamente a escola vai acabar contribuindo muito mais do que para uma mobilidade social ascendente das classes populares, ela vai acabar contribuindo, de fato, é para manutenção da ideologia hegemônica, que é a ideologia que, óbvio, está presente dentro da escola, porque ela é a hegemonia da sociedade como um todo. Então, essa dimensão da legitimidade me parece que ela é uma dimensão também extremamente importante e que precisa cada vez mais ser escrutinada pela sociologia. E, óbvio, que eu estou puxando também a brasa para o meu assado. Porque eu estudo a legitimação das desigualdades nas classes médias e aí existem algumas discussões bem interessantes que nos fazem pensar por que a desigualdade num país como o Brasil, e aí com características muito particulares também de um país como o Brasil, ela se mantém tão avassaladora ao longo das décadas e dos séculos. então a sociologia acho que ela consegue nos fornecer pistas para a gente pensar por que que numa sociedade como a brasileira, uma sociedade com tanta riqueza natural, com determinados núcleos de prosperidade, seja em termos geográficos, seja do ponto de vista de uma mesma cidade em que a gente vai encontrar coisas absurdas, como, por exemplo, um prédio com apartamentos de 5 milhões de reais ao lado de uma comunidade popular com casas de papelão, como é que as pessoas elas aceitam isso, como é que elas consideram legítimo todo esse processo que é um processo de enriquecimento de uns e de empobrecimento de outros? Pois é, Luiz, eu estava pensando, Luiz e Adres, eu estava pensando justamente com relação a essa questão da legitimação das desigualdades e no papel que as instituições educacionais podem exercer, seja na desconstrução dessa legitimação ou seja na reprodução dessa legitimação. Você citou, Luiz, uma série de contribuições da sociologia que já vem, ao menos, desde a década de 70 com os trabalhos do próprio Pierre Bourdieu, demonstrando o papel da escolarização como reprodutora das desigualdades culturais e, portanto, de alguma forma, mascarando essas desigualdades e oferecendo possibilidades de legitimação dessas desigualdades. mas, por outro lado, a gente tem frequentemente e nós mesmos, como trabalhadores de instituições educacionais e pessoas muito vinculadas a instituições educacionais, a perspectiva de que essas instituições podem agir em alguma medida para oferecer possibilidades emancipatórias, para produzir potências emancipatórias. E a gente acaba conhecendo casos de pessoas que, a partir de um curso superior, a partir de completar o ensino médio, ascendem socialmente, ainda que saibamos que essa é uma estrutura cuja a distribuição de oportunidades não depende apenas da escolaridade. Isso já está bastante documentado e informado pelas pesquisas sociológicas. Mas também não conseguimos negar, e nós, como professores, estudantes das universidades, das escolas, vemos isso acontecer no contexto das instituições educacionais no sentido de produzir essas potências emancipatórias. Em alguma medida, Luiz e Adria, eu queria tentar trazer um pouco a conversa para esse lado, para a gente pensar onde se dá, onde está, como que a gente consegue refletir, elaborar essas potências emancipatórias via, pensando do ponto de vista da classe, via instituições educacionais, mesmo sabendo que as escolas estruturalmente, que as instituições educacionais estruturalmente tendem a essa reprodução das desigualdades culturais, muito bem documentada pelas ciências sociais. Mas onde que está o ponto, gente? O que vocês acham? Eu queria trazer um pouco a conversa para esse lado. Como é que a gente, porque não está certamente apenas na atuação docente, não está apenas certamente no trabalho docente, um professor maravilhoso vai conseguir então transformar as vidas dos seus estudantes. Ok, isso pode acontecer, mas não é uma tarefa individual de um trabalhador, não me parece ser uma tarefa individual de um trabalhador no âmbito da educação. Me parece que a gente também pode pensar aqui coletivamente, a partir das nossas experiências, dos nossos estudos, quais os elementos que a gente consegue mobilizar para fazer das instituições educacionais, da educação formal, locais também de produção dessas potências emancipatórias. Eu citei aqui uma possibilidade, que é o trabalho docente, mas que outras possibilidades vocês acham que a gente pode levantar no âmbito dessa discussão? Se o professor Luiz me permitir, eu queria até trazer um pouco de lenha nessa fogueira, para a gente pensar essas questões, porque o Bernardo usou a palavra emancipação, através da educação também. E aí, hoje, estudando educação profissional e tecnológica, tenho me aproximado um pouco do histórico da construção da educação profissional, que, historicamente, ela foi pensada também a partir dessa distinção de classes. Quem vai acessar um conhecimento profissional, tecnológico, independente da época, a tecnologia tem seus momentos também, mas quem vai acessar uma educação profissionalizante e quem vai acessar um ensino propedeutico, ou unilateral, com acesso dos conhecimentos de forma mais ampla. e aí, me parece, tentando pensar no interesse da classe trabalhadora, que quer ter acesso ao trabalho e capacitação para isso, me parece que a educação profissional traz essa proposta emancipatória, de garantir a capacitação para conseguir ingressar no mercado de trabalho com maiores chances de alcançar e construir carreira profissional. mas também essa estrutura de educação profissional, às vezes, a educação para o trabalhador, a educação para o trabalho e a educação para quem vai pensar conceitualmente ou a educação para a vida acadêmica, já parte dessa ideia de garantir ou manter as pessoas em suas posições sociais. Então, ao mesmo tempo que o que eu quero trazer com isso, a lenha da fogueira que eu estou propondo, é que ao mesmo tempo que você tenta emancipar de certa forma o trabalhador garantindo com que ele acesse certa capacitação, você também, pode ser que não, mas você também pode reforçar um único caminho de carreira profissional ou de possibilidades para a vida. Então, me parece que essa é uma grande tensão, inclusive, de pensar a emancipação para a classe trabalhadora a partir da educação ou especificamente da educação profissional. São coisas que eu venho pensando e talvez interessante para o professor Luiz também trazer um pouco a respeito. Pois é, a modernidade ela se funda a partir de alguns mitos. Vou citar só dois aqui para também não ficar falando 20 minutos a respeito disso. Mas o primeiro deles é o mito da meritocracia, de que o indivíduo que se esforça é o indivíduo que consegue progredir, é o indivíduo que eventualmente ele consegue lograr uma mobilidade social para uma condição melhor. E o segundo mito é o mito de que a riqueza de alguns beneficia a sociedade como um todo. Então, esses são dois mitos, digamos assim, que as sociedades modernas e as próprias sociedades capitalistas, o capitalismo então é um modo de produção hegemônico na modernidade que é um tempo histórico acaba vendendo para as pessoas e esse discurso ele tem uma grande legitimidade. Então, eu acho que sempre é sempre importante mencionar que por trás de toda a legitimação de um regime de desigualdades há por trás uma noção de justiça, daquilo que é justo e daquilo que não é justo. Quando a gente olha para as manifestações após o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, as pessoas elas saem para as ruas e se manifestam e dizem verbalmente e organizadas coletivamente que não aceitam aquele tipo de procedimento por parte da polícia porque elas não consideram aquele tipo de procedimento justo. Então, assassinar um cidadão negro por um motivo fútil torpe com um emprego demasiado da força não da violência mas da força mas que pode ser traduzida como violência também porque o Estado possui o monopólio da tal violência mas que aquilo não é não é justo. Bom, por que as pessoas não saem às ruas por exemplo para reivindicar que outras pessoas não passem fome então é preciso que uma determinada noção de justiça ligada à própria ideia de mérito funcione de uma forma muito eficaz na sociedade para que as pessoas elas não apenas aquelas que estão numa situação melhor e que vão se confortar inclusive doando cesta básica doando alimentos enfim é uma forma da gente perceber e encontrar inclusive um lugar que amorteça o nosso conflito subconsciente de vivermos numa sociedade em que iguais a nós acabam passando fome inclusive morrendo de fome em algumas circunstâncias mas certamente existe por trás de tudo isso uma noção de justiça que está impregnada também no indivíduo que está passando fome de que ele não é merecedor então de algum modo ele percebe também ou algum percentual desses indivíduos talvez não todos generalizar não é possível mas o percentual significativo desses indivíduos acaba compreendendo que ele é o culpado das suas condições desprezando aí qualquer condição estrutural qualquer situação estrutural que possa explicar também a pobreza bom dito isso gente bem importante destacar que nas sociedades modernas a classe média ela é praticamente vista como um lugar de destino para os virtuosos para aqueles que pertencem às classes populares e que são virtuosos e de que modo se acessa a classe média com uma posição de chefia no mercado de trabalho isso já diria o Eric Olin Wright então com uma posição de mando no mercado de trabalho ou então na medida em que o indivíduo ele é possuidor de uma qualificação que tem uma alta demanda na sociedade a gente poderia complementar ainda pensando em categorias weberianas ou mesmo burgesianas que o indivíduo que ascende a classe média ele vai também produzir determinados gostos ele vai apreciar digamos assim determinadas manifestações culturais que são próprias dessa classe social ele vai passar então a frequentar museus ele vai passar a ter acesso a literatura a ter acesso a bens culturais que são altamente valorizados não apenas pelas classes médias mas de algum modo também pelas próprias pelas próprias elites econômicas então dito isso me parece que é fundamental nós compreendermos e tendo em vista que a classe média ela é esse lugar em que as pessoas elas ocupam posições de destaque no sistema produtivo e também possuem uma qualificação valorizada no mercado de trabalho mas não apenas no mercado de trabalho na sociedade como um todo a gente olha para as profissões liberais como por exemplo médico como por exemplo advogado como por exemplo engenheiro são profissões profundamente valorizadas então a gente pode perceber claramente que é um lugar de destino classe média é lugar de destino para quem pertence às classes populares e é mais esforçado bom aí a gente pode pensar o seguinte vamos lá para a educação bom então basta a gente criar mais cursos de medicina basta a gente criar mais cursos de direito mais cursos de engenharia nós vamos resolver todos os problemas da sociedade vamos distribuir diplomas e aí as pessoas elas vão ascender socialmente bom eu acho que é importante a gente compreender que a sociedade ela faz parte de uma totalidade que é muito mais ampla do que ela mesma então a universidade ela é sociedade também não apenas a universidade os institutos federais as escolas técnicas que são lugares importantes que formam também quadros de excelência que tem toda uma relevância para o mercado de trabalho do ponto de vista das suas qualificações mas que é importante que se diga e aí óbvio que eu estou trazendo uma perspectiva pessoal que é muito difícil na medida em que tu tem uma sociedade que é profundamente desigual e que essa educação superior e a própria escola em alguma medida nos seus níveis mais elevados consegue incorporar maciçamente os jovens principalmente os jovens mas a população de modo geral que tem interesse em aumentar sua escolaridade ela consegue produzir uma transformação mais substantiva bom mas também é verdade que as universidades elas são um espaço de produção de conhecimento a universidade ela tem um papel muito importante no sentido de revelar para a sociedade questões que estão colocadas para ela e que eventualmente ela não se deu conta claro que hoje num cenário mais ingrato em que a gente precisa discurso científico ele precisa competir com fake news ele precisa competir com o discurso do pastor que vai sacralizar a bíblia com o discurso milenarista que vai sacralizar a bíblia que vai dizer que determinados grupos sociais que possuem determinadas identidades eles são inferiores vai ter que eventualmente inclusive competir com o discurso jornalístico é claro que essa tarefa ela é ainda em glória mas se a ciência ela não é verdade ou não é a verdade porque o conhecimento científico ele se transforma permanentemente é a forma mais segura de conhecimento que nós temos e acho que dito isso também óbvio que isso não significa um desprezo pelos conhecimentos tradicionais mas sociedades modernas elas estão fundamentadas em princípios científicos é por isso que o indivíduo tem um conceito lá o conceito do do Giddens que trata dos sistemas peritos então quando a gente sobe num elevador quando sobe no elevador do prédio a gente não fica pensando que o elevador vai cair ou pelo menos a maioria das pessoas não fica pensando que o elevador vai cair tem toda uma confiança naquele sistema perito que vai te levar sei lá do 15º andar até o térreo então muitas vezes a gente sequer reflete a respeito de sistemas peritos que tem um conteúdo científico muito significativo e que nós acabamos desenvolvendo confianças porque nós somos modernos então se a gente chegasse lá hoje levasse um avião conseguisse voltar no tempo colocasse um avião numa máquina do tempo voltasse lá pro século pro século 2 antes de Cristo ou pro século 4 antes de Cristo pra Grécia Antiga e pedisse pra um cidadão grego subir num avião por exemplo ele nunca subiria não existe nenhuma relação de confiança com aquele negócio então eu estou trazendo acho que todas essas questões pra gente pensar justamente o lugar da educação e da produção do conhecimento eu não tenho dúvida que a educação ela possibilita nós nos darmos conta dessa série dessa série de questões que eu estava mencionando aqui que talvez os nossos critérios de justiça e mais particularmente de justiça social eles sejam injustos porque eles deixam a margem da sociedade uma quantidade muito significativa de seres humanos de vidas humanas mas que ao mesmo tempo as mudanças elas não são mudanças exclusivamente das mentalidades então elas são mudanças que elas precisam ocorrer nas próprias estruturas sociais e isso passa por um novo regime de legitimidade por um novo sentido de justiça social eu não tenho dúvida disso as grandes mudanças sociais as grandes mudanças sociais elas ocorrem quando existem fundamentalmente mudanças na forma como as pessoas compreendem o mundo se a gente olhar a revolução francesa bom revolução industrial menos ela é uma revolução mais de natureza econômica mas há uma mudança de mentalidade ali também a própria lógica da acumulação a lógica que nasce lá na própria na própria ética protestante que é revisitada que é visitada e discutida pelo Max Weber isso está muito presente também na própria na própria revolução industrial a ideia de que tempo é dinheiro a ideia de que as sociedades elas precisam aumentar a produtividade a ideia de que todo o capital que é guardado ele deve ser reinvestido na produção então isso também está dentro de um universo simbólico mas se a gente olhar para todas as grandes mudanças as mudanças mais substantivas a gente tem um componente da consciência coletiva que se transforma muito fortemente e dizendo isso eu retomo o meu argumento inicial lá que apenas os aspectos econômicos eles não são suficientes para a gente explicar a realidade social e tampouco a mudança social e é por isso que a gente faz sociologia Luiz, Adre e colegas para a gente encaminhar então a reta final da nossa conversa queria mandar um salve em primeiro lugar para a nossa colega Letícia para o Glauco para a Bruna queridos que estão aí nas nossas trajetórias e nas nossas discussões já de outros carnavais e para a gente encaminhar então a partir da tua fala Luiz parece interessante a gente pensar o seguinte estava refletindo aqui enquanto tu falava a respeito dessas questões sobre justiça social legitimidade compreensão a respeito do mérito há poucos meses eu tive a oportunidade de estudar uma obra bem interessante do Michael Sandel filósofo de Harvard que está discutindo a questão do mérito a tirania do mérito um nome bastante digamos assim chamativo da obra bastante interessante e uma das coisas que o o Sandel ou Sandel dependendo de como se preferir pronunciar nos traz a reflexão é o seguinte é justamente a necessidade de nós buscarmos na vida social contemporânea a retomada de uma dignidade do trabalho que não passe necessariamente pela certificação do ensino superior uma retomada da ideia de dignidade do trabalho que não passe necessariamente pela ideia de que é preciso fazer um curso superior de que é preciso ter um diploma de que é preciso então ser valorizado socialmente apenas aqueles que passaram pela universidade ou pelo ensino superior e parece bastante interessante a gente tentar encaminhar a conversa Luiz e Adri pensando justamente a partir disso em que medida também essa relação entre classe e educação Luiz e Adri não é também atravessada por essa perspectiva de justiça social de mérito e assim por diante que enxerga na educação na escolarização na universidade muito mais um trampolim tecnocrático para uma vida economicamente melhor do que propriamente o que aquilo que as nossas instituições educacionais se propõem que são instituições de aprendizagem que são instituições de troca que são instituições do jogo do conhecimento usando aqui uma expressão muito cara a quem pensa uma diversidade de saberes uma ecologia de saberes então a ideia do jogo de conhecimento encontrando nessas instituições espaços de aprendizagem espaços de troca espaços de ensino que não necessariamente estejam voltadas para um trampolim social ou para a partir dos diplomas das certificações conseguir um lugar ao sol em uma sociedade tão desigual sobretudo como a brasileira uma das reflexões do Sandro que me parece muito interessante que me parece muito relevante para que a gente pense aqui no final do nosso debate a questão das relações entre classe e educação é seremos capazes de reconstruir a ideia das instituições educacionais não as pensando mais como um lugar de conquista de um diploma que vai nos dar uma vida melhor então a gente faz qualquer coisa para conquistar esse diploma independente do nível de aprendizagem que a gente vai conquistar então a gente faz o curso que vai nos dar a melhor remuneração do futuro próximo e nós das ciências sociais sabemos muito bem o que é isso né gente porque não está no nosso horizonte esse tipo de escolha quem escolhe ir para as ciências sociais de certa forma faz um voto não necessariamente de pobreza mas de não enriquecimento né para ser bondoso conosco então assim até que ponto nós temos essa potencialidade e parece muito relevante esse argumento do professor Sander da ideia de que a reconstrução de uma sociedade mais igualitária a reconstrução de uma sociedade mais justa passa por pensar também nas instituições educacionais não como esse lugar da mobilidade social mas como o lugar do jogo do conhecimento do jogo da troca do jogo da aprendizagem e isso inclui Luiz e Adre uma retomada da dignidade do trabalho que não passa pelo ensino superior porque o sujeito que ergue uma casa vejam o sujeito que ergue uma casa alguém muito relevante para a vida social ou porque o sujeito que recolhe os dejetos das nossas cidades os lixeiros os garis por que esses sujeitos não são reconhecidos socialmente por que esses sujeitos não tem dignidade no âmbito do seu trabalho afinal de contas eles são fundamentais para a sobrevivência urbana são fundamentais para a sobrevivência coletiva então parece que essa discussão da dignidade do trabalho que não envolve necessário e aqui não está nenhum desprestígio às instituições educacionais muito antes pelo contrário talvez aqui esteja um repensar da vida educacional no âmbito da educação formal no sentido de construir ou reconstruí-las a partir de uma ótica que não esteja apenas vinculada a um economicismo mas sim a ideia do conhecimento a ideia do saber e que portanto passe também pela dignidade do trabalho e portanto passe por uma distribuição de oportunidades de classe mais igualitária para todos e não apenas para aqueles que passam pelo ensino superior que tem um curso de mestrado que tem um curso de pós-graduação e assim por diante que a gente sabe que na sociedade brasileira sobretudo está muito ligado com a remuneração com acesso a bons rendimentos no âmbito econômico ter um curso superior então eu queria trazer um pouco o que você perguntar e conversar com vocês um pouco sobre o que vocês acham dessa perspectiva essa retomada da dignidade do trabalho não passando necessariamente pelo ensino superior e essa reconstrução das instituições educacionais a partir de uma ótica do conhecimento do jogo dos saberes e não necessariamente da mobilidade social assim pensando aqui coletivamente eu tenho aqui com os meus botões que essas ideias trazidas pelo professor Sander e por muitos outros colegas da área da filosofia das ciências humanas é muito relevante muito importante para que a gente pense um futuro mais igualitário mais emancipatório e mais livre para todos nós bom eu costumo costumo brincar quando estou sentado na mesa do bar e a gente começa a fazer sociologia de boteco que isso também faz parte da nossa trajetória que as pessoas podem esquecer tudo que eu digo mas que não esqueçam a minha principal tese e ela justamente dialoga com isso então eu costumo brincar que talvez a principal tragédia de países altamente desiguais como o Brasil seja o fato da educação não ter um valor em si mesmo então a educação ela não tem um valor per se um valor intrínseco então as pessoas elas não estudam literatura porque literatura é prazeroso porque é interessante mas elas estudam porque precisa passar na prova e passando na prova ela passa de ano e passando de ano ela pode chegar no ensino superior e o ensino superior é que vai garantir uma remuneração relativamente digna num país profundamente desigual com salários baixos com índice de pobreza elevado e que de fato as pessoas que têm curso superior têm salários mais elevados então existem estudos que demonstram isso mesmo que a educação superior não seja garantia de salários elevados bom então esse esse é um argumento que eu sempre que eu sempre brinco que talvez de todas todas as teses que eu que eu possa apresentar essa talvez seja mais importante a respeito da realidade brasileira mas ligado a isso aí são questões que eu venho pensando a respeito dentro do meu projeto de pesquisa eu não publiquei ainda vou trazer esses elementos aqui em primeira mão e até ficar registrado daí depois eu posso dar uma olhada no vídeo até pegar elementos porque a gente vai falando vai refletindo também posso pegar elementos para depois pensar no texto que eu estou construindo mas a grande questão é que em sociedades como a nossa sociedades com uma percepção de justiça social deteriorada mas também com uma alta legitimidade da desigualdade social a própria distinção social ela acaba tendo um peso muito significativo ela é muito mais estruturante das relações sociais do que em outros países que por exemplo tem a maior parte da sua população com níveis de escolaridade mais elevados e também com acesso a bons empregos e aí eu estou olhando acho que mais especificamente para o contexto europeu olhando fundamentalmente para o contexto europeu então a gente vai olhar ali para a realidade de determinados países como a França como a Alemanha acho que mais particularmente para a Alemanha mas também para a Inglaterra são países que tem um salário mínimo alto bom, o norte da Europa aí nem se fala Dinamarca, Suécia Noruega mas quando a gente olha para esses países da Europa Ocidental para a própria França a Espanha em alguma medida Portugal menos porque aí a gente está falando de um sul também da Europa com um nível de pobreza também relativamente elevado mesmo que seja uma pobreza mais rural uma pobreza diferente dessa que nós temos aqui no Brasil mas a gente óbvio tem demanda por distinção social acho que o Bourdieu estudou isso na sociedade francesa existem outros autores que estudam isso em outros países também mas essa demanda por distinção social não é tão grande como numa sociedade profundamente desigual como a sociedade brasileira bom, isso explica muita coisa isso explica por exemplo ou ajuda a explicar porque não explica sozinho mas as transições políticas que nós vivenciamos agora recentemente porque será que a classe média em alguma medida ela acaba comprando o argumento do fascismo do neofascismo fundamentalmente porque e aí tem a metáfora do Alfred Hirschman que é um economista alemão radicado nos Estados Unidos que ele fala do efeito túnel então isso para explicar justamente também a desigualdade ou o quanto as pessoas estão dispostas a viver numa sociedade desigual mas então tu está com teu carro no túnel digamos que tu é a classe média tu começa a ver o carro da frente que é a elite se distanciar de ti e tu olha no retrovisor as classes populares se aproximando foi fundamentalmente isso que nós vivemos na metade da década passada no Brasil então os ricos eles cada vez ficavam mais ricos então aí dentro da sirena financeira da financiarização da economia então os grandes rentistas eles tinham acesso a juros elevadíssimos para os seus investimentos havia política de subsídio para as grandes empresas então esse grupo social elite começa a se distanciar cada vez mais da classe média e ao mesmo tempo em que as classes populares elas começam a dar sinal de luz para as classes médias por quê? porque as classes populares elas começam a ter acesso ao aeroporto elas começam em alguma medida a ter acesso a determinados restaurantes elas começam a ter acesso a pacotes de viagem e a frequentar espaços que até então um determinado percentual ou um determinado grupo e aí eu não vou entrar na discussão sobre nova classe média classe C que isso aí também é outro terreno espinhoso a gente vai iria muito longe mas de fato a gente tem uma melhora econômica de um determinado grupo social durante o período anterior durante os anos 2000 e me parece que a classe média ela acaba reagindo porque ao mesmo tempo em que ela não consegue acompanhar a elite que é o grupo social que está na frente e que ela enxerga ele tenta cada vez se aproximar mais ao mesmo tempo ela perde digamos assim essa característica da distinção social em relação às classes populares bom quando eu digo isso eu estou mais uma vez reafirmando a dimensão da distinção e por que será que profissões braçais profissões que envolvem como tu mencionava o sujeito que coleta material reciclável o pintor da nossa casa enfim profissões que estão relacionadas ao serviço pesado porque será que elas são tão desvalorizadas no nosso contexto eu tenho uma hipótese de que porque elas são dotadas de um baixo prestígio social também só a dimensão econômica ela não ela não explica tem uma entrevista com Pedro Cardoso o ator aquele que fazia grande família que ele brinca que as pessoas acham que é muito barato pagar 5 mil reais sei lá por uma televisão mas ou então o sujeito sei lá constrói uma casa de 500 mil reais e aí ele compra lá compra porcelanato para colocar na parede do banheiro na parede da cozinha ele compra torneira lá de 3 mil reais de torneira de aço inox ele vai colocar um lustre muito caro vai colocar condicionado vai climatizar a casa enfim ele vai fazer diversos gastos no final da obra chega um sujeito e pede para ele 3 mil reais para pintar toda a casa que custa 500 ele acha caro ele acha caro e vai tentar barganhar o preço com esse sujeito vai tentar barganhar o preço com esse sujeito um pouco da experiência e claro a gente precisa fazer essas comparações elas são muito interessantes então a oportunidade que eu tive de viver um ano em Portugal e viajar um pouco dentro da Europa eu acho que me permitiu identificar que por mais que lá haja também uma distinção entre classe média e ocupações braçais ou mesmo ocupações da área de serviços me parece que o o tratamento que se dá para esses profissionais é completamente diferente do tratamento que se dá aqui no Brasil e aí é óbvio por que que necessariamente aí talvez a gente ocupe uma posição e essa posição que a gente ocupa faz com que a gente valorize muito a universidade mas por que que o indivíduo não pode ser feliz sendo confeiteiro qual é o problema dele ser confeiteiro e viver com dignidade sendo confeiteiro por que que ele não pode ser pintor e viver com dignidade sendo pintor são ocupações extremamente importantes para a sociedade porque nem todo mundo sabe fazer pão e nem todo mundo sabe pintar casa e muitas pessoas que sabem muitas vezes não tem tempo porque precisam também ganhar a vida numa outra numa outra profissão então me parece que essas questões elas estão muito relacionadas acho que a primeira delas o fato de nós não termos a educação como um valor em si mesmo no nosso país e a educação acaba tendo esse componente instrumental mas um componente instrumental justamente porque a educação ela acaba sendo vista como um trampolim para uma posição social superior e por outro lado também dentro dessa lógica de uma produção de uma distinção exacerbada por causa de um regime de injustiça social de uma percepção de injustiça social deteriorada nós acabamos quase que petrificando digamos assim posições sociais numa sociedade que teria todas as condições de já se encontrar num outro patamar fazendo coisas inclusive que não são feitas em Cuba na Venezuela enfim na Coreia do Norte fazendo o que os países da Europa inclusive os Estados Unidos faz então produzindo justiça fiscal taxando grandes fortunas taxando a transmissão das grandes heranças e óbvio por outro lado acho que investindo não apenas em educação mas em saúde pública em bens públicos de qualidade que é o que nós não temos aqui também então acho que são uma série de questões que cada uma delas mereceria a gente discutir mais a fundo de conversar com vocês também mas não sei se a gente vai conseguir muito mais longe do que isso por causa do tempo mesmo que eu não controle o tempo também não quero nem dar pitaca a respeito do tempo mas são questões a respeito das quais eu tenho pensado bastante e acho que dá pra dá pra do ponto de vista sociológico né a gente avançar muito com certeza Luiz então gente estamos chegando né no nosso teto colocado a gente pensou em uma hora mas sempre pensando que essa uma hora vai dar uma hora e meia né Adri é sempre assim essa uma hora ela se estende quando a conversa é boa como sempre com o Luiz pra uma hora e meia eu queria fazer uma última consideração bem rápida depois pedir uma palavra final dos colegas queria dizer então que me parece que a gente conseguiu tocar em alguns pontos bem relevantes com relação a questão das classes sociais com relação a educação na vinculação entre classes sociais e educação não apenas no âmbito de pensar a educação como reprodução de desigualdades de classe algo já bastante consolidado nas ciências sociais sobretudo na sociologia né uma relação de documentada informada empírica e teoricamente nas ciências sociais na sociologia mas procurando também pensar elementos potencialmente emancipatórios na educação e eu acho que a gente entrou num ponto Luiz e Adri no final da nossa conversa bem importante bem interessante que é justamente esse de pensar a questão de justiça social pensar a questão de distinção pensar a questão de uma outra educação de uma outra compreensão do mundo do trabalho da dignidade do trabalho para todos e não para apenas aqueles que passam pelas instituições educacionais não para aqueles apenas aqueles que passam pelas universidades sobretudo aí tu tá dizendo professor que a universidade não serve pra nada que as pessoas não devem ter escolarização básica não é isso que eu tô dizendo né gente por favor o que eu estou dizendo é como muito bem ressaltado pelo professor Luiz Fernando que eu não viveria sem um bom pãozinho ou sem um bom doce feito por um bom confeiteiro eu gosto que a minha casa tenha uma boa pintura que ela tenha um bom acabamento e essas tarefas que não demandam necessariamente ensino superior precisam ser tão valorizadas quanto o nosso debate aqui de hoje que demanda em alguma medida para a exposição dos argumentos uma trajetória no âmbito do ensino especializado no âmbito da aprendizagem do ensino superior o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos resgatar me parece esse potencial da educação como um valor em si muito bem ressaltado pelo Luiz Fernando essa ideia de que educar de que aprender não é apenas transmitir informações não é apenas representar o mundo simbolicamente mas é saber é praticar coisas praticar a feitura do pão praticar a pintura da parede praticar o recolhimento dos nossos dejetos dos materiais que são considerados como lixos dos nossos resíduos utilizando o melhor conceito que todas essas tarefas que todas essas práticas envolvem saberes e que esses saberes e essas práticas são relevantes para a nossa vida social e que precisam em alguma medida também de dignidade também de reconhecimento não apenas econômico mas também simbólico como também o professor Luiz Fernando muito bem ressaltou a última coisa que eu gostaria de dizer é com base no comentário da Bruna que é muito relevante que tem relação com o fato de que a pandemia mostrou que as relações entre classes sociais e desigualdades são muito profundas a gente está vendo aí então um aprofundamento de desigualdades educacionais a gente está vendo um aprofundamento das dificuldades de inserção nas instituições educacionais formais das classes subalternizadas das classes populares e por outro lado um jogo de cintura muito maior das classes abastadas cultural e economicamente na lida na trajetória do ensino remoto e emergencial então a pandemia veio para nos mostrar que essas relações entre classe e educação são relações que de fato atravessam a nossa vida social e que precisam ser pensadas com bastante atenção dito isso gente de minha parte era isso gostaria então que a Adri desse um recado final e depois que a gente passasse para o Luiz Fernando dar o seu recado final sem dúvida uma hora e meia é muito pouco eu tinha sugerido três horas antes nem as pessoas nem a gente mas espero que mais encontros como estes sigam acontecendo e sem dúvida vão acontecer o próprio Socieducts convida terá mais encontros estaremos divulgando também e iniciar com classes sociais esses encontros que estaremos promovendo sem dúvida vai ser relembrado porque tem a ver com uma série de outras discussões que vão surgir então foi um ótimo debate para iniciar esses encontros eu também saio daqui com várias outras questões sem dúvida pensar classes sociais a partir da sociologia hoje para mim também é fazer a relação com o mercado de trabalho e com a formação para o mercado de trabalho então esse debate está sempre presente a conversa hoje trouxe novas reflexões para pensar em que medida pode ocorrer a emancipação da classe trabalhadora pode acontecer a ascensão como o Luiz Fernando trouxe mas que sim sem dúvida a educação ela transforma e abre portas e acho que os três aqui somos prova disso a partir do que o Luiz Fernando comentou sobre a sua trajetória logo no início e o que nós já compartilhamos em outros momentos também sobre nossas trajetórias pessoais então obrigada Luiz Fernando obrigado também o Bernardo por me chamar para participar desse ciclo de debates e estaremos nos encontrando em breve novamente que maravilha gente eu quero também dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de conversar com o Bernardo conversar contigo Adri que bom que a gente pelo menos de longe mas a partir de uma relação mediada pela tecnologia a gente pode se encontrar e tratar de questões que a maioria das pessoas talvez não esteja disposta mas é algo que nos mobiliza que nos interessa e talvez isso faz com que inclusive nós sejamos colegas de profissão quero agradecer também para as pessoas que nos acompanharam o Bernardo teve condições de citar alguns colegas que estão nos acompanhando a Bruna o Glauco o próprio Wagner também que participa do projeto desses debates e desejar para vocês então muito sucesso nas próximas edições dizer que nas próximas edições eu fico acompanhando e fico comentando também lá no bate-papo eu acho que essa troca ela é sempre muito interessante eu sempre parto da perspectiva de que um momento como esse é um momento de muito aprendizado e é um momento de aprendizado porque eu tenho condições de falar e de refletir a respeito de tudo aquilo que me mobiliza hoje mas de ouvir vocês também que são colegas muito qualificados e que tem interesses muito próximos no âmbito da pesquisa no âmbito das visões do mundo então que legal que legal estar aqui com vocês e vamos adiante tamo junto grande abraço muito bem gente como diria o Inicido é tudo que nós tem a nós vamos lá e aí Luiz você foi ao ponto queria então agradecer muito Luiz pela tua disponibilidade pela tua parceria pela qualidade das tuas reflexões queria agradecer imensamente outra vez a Adri por ter topado a organização desse projeto agradecer também o Wagner que está aí nos bastidores está aí no background do desenvolvimento do projeto que vai estar na linha de frente conosco no próximo encontro e dizer para vocês gente que é isso me parece que a gente pode usar os nossos espaços de troca usar os nossos saberes os nossos conhecimentos para tentar pensar uma vida individual e coletiva mais livre mais igualitária mais emancipada mais responsiva para com o outro e parece que a aprendizagem tem como elemento central a responsividade para com o outro e é um pouco do que a gente está tentando aqui discutindo essas temáticas que envolvem desigualdades que envolvem pontos sensíveis da sociedade brasileira e das sociedades que compõem o nosso tempo presente então buscando sempre essa responsividade com o outro buscando sempre e além da simples troca de informações e além da simples representação mental do mundo a ideia é justamente que a gente consiga na troca nesse jogo de saberes e conhecimentos crescer um pouquinho melhorar um pouquinho hoje eu saí daqui uma pessoa sabendo entendendo conhecendo pensando refletindo mais sobre essa temática do que eu entrei e assim eu espero que a Adri que o Luiz Fernando e os colegas que estiveram conosco aqui nessa véspera de feriado também tenham tido essa possibilidade então é isso gente muito grato mesmo beijo no coração de todos estaremos então dando continuidade ao Sociedudes com Vida muito provavelmente no final do mês de junho e depois mensalmente até dezembro com temáticas relacionadas a sociedade educação e desigualdade que são temáticas que competem ao nosso grupo de pesquisas tanto no projeto de pesquisa das classes médias do professor Luiz Fernando no meu projeto de investigar trajetórias de diferentes sujeitos sociais nos estudos sobre educação profissionalizante que a Adriana está desenvolvendo e assim outros colegas professor Tiago em gracia com educação popular e assim por diante o Wagner estudando no doutorado a questão do mercado de trabalho entre a população negra então temos aí uma série de elementos no grupo de pesquisa que podem e aí quando eu falo elementos são os projetos de pesquisa e não as pessoas que a partir das histórias das pessoas das contribuições das pessoas das falas das pessoas das narrativas e da sensibilidade da responsividade de cada um de nós podem contribuir para que a gente saia melhor e conhecendo entendendo sabendo um pouquinho mais cada um de nós sobre essa temática fundamental na sociedade brasileira que é as relações entre sociedade educação e desigualdades valeu rapaziada beijo no coração Adri obrigado demais Luiz Fernando obrigado demais colegas que estiveram conosco até agora era isso vou fechar aqui beijão